Cheguei primeiro! Oi! Oi, tô aqui, eu também gravo, vai lá! Vim deixar meu like, tô fortalecendo nossa amizade! Vim pra ficar, deixei meu like e tô te esperando no meu, vem retribuir... O que mais que tem que escrever? Tamo junto! Show! Like! Desculpa a brincadeira, gente, mas às vezes a gente tem que realmente levar na esportiva. É cada um que aparece, escrevendo cada coisa. Gente do céu, por que que as pessoas não leem as diretrizes? Por que que não aprende como deve chegar com educação, com respeito, no canal das outras pessoas? Enquanto a gente não consegue o nosso público, o nosso público-alvo, nós somos ajudadores. Mais uma coisa que eu falo pra vocês, que é bem sério, respeite, respeite o conteúdo dos seus amigos, os seus inscritos, né? Se uma pessoa faz vídeos de 5, 8, 10 minutos, respeite também, cada qual sabe o tempo que leva pra fazer aquele conteúdo. Se uma pessoa faz 15, 20, meia hora, respeite também, você enxerga, não enxerga? Então você sabe, quando você chega num vídeo, sabe quanto tempo tem, tá lá escrito quanto tempo tem. Se você não vai assistir, então não abra, é tão simples. Oi Mara, eu vim aqui prestigiar o teu trabalho. Que lindo, que voz macia que você tem. Poxa, que aprendizado legal, que você passa orientações, que bacana. Gostei dessa conversa, gostei desse rio, gostei do canto dos pássaros. Eu gosto tanto dos seus gatinhos, a tua mãe é tão maravilhosa, tão linda. Ah, gente, como é gostoso a gente poder assim ler, ler os comentários das pessoas que realmente assistiram ali o conteúdo, que fala bem de mim, fala bem da natureza, dos meus animais, da minha família, da minha netinha. São pessoas que nos conhecem, então é tão gostoso quando a gente realmente descobre que tem amigos, que tem companheiros de caminhada. Oi querida, amei o seu conteúdo, tá? Tamo junto, tô aí pra somar, estarei te esperando no meu, com toda certeza. Vai lá, dá um like pra mim, vai me prestigiar, vai fazer tudo por mim, assista todo o meu conteúdo. Mas eu só vim aqui pra escrever isso, eu não assisti o teu conteúdo, tá? Eu só venho e escrevo essas coisas pra você ir lá no meu. Eu não quero ajudar, eu quero ser ajudado. Então, nós temos que dar um pouco de atenção para os nossos amigos. Quando você entrar num vídeo, num conteúdo, presta atenção no que a pessoa tá dizendo ou está fazendo. Se você não tem condições, não quer ou não gosta, não abra o vídeo. Não fique zombando da inteligência das pessoas. Então, pessoal, vim aqui novamente, desde domingo que eu não desci aqui. Estou vendo os passarinhos comendo aquela frutinha que eu tinha falado pra vocês no último vídeo, que é a erva de sabiá, frutinha de sabiá. Tá bem linda, os passarinhos estão vindo comer. Tá muito gostoso aqui. Vim passear um pouquinho. Como sempre, né? Refletir bastante. Orar. Eu fiz esse vídeo, gente. Quem tá assistindo até o final, quem assistiu até o final, tá me escutando, tá nesse momento, né? Olha que coisa linda, gente. Logicamente que quem abre os nossos vídeos e assiste 10 segundos, que são muitos que fazem isso, não vão prestar atenção no que a gente quer falar, né? A gente só quer ajudar, muitas vezes, a pessoa a crescer na plataforma, né? E a única maneira de crescer nessa plataforma, gente, é ajudando uns aos outros, é assistindo o conteúdo completo do amigo. Seja a quantidade de horas que for. E seja o que a pessoa faça. Seja o que for que a pessoa faça. Pescarias. Ei, gostoso, né? Cantando um louvor, fazendo vlogs de passeio, limpeza, viagens, comprinhas do mês, que muitos fazem, né? Limpeza nas casas. Temos que ter respeito. A única maneira de crescer nessa plataforma, é... Esses amigos que vêm se inscrever no canal, eles têm que passar adiante o nosso trabalho. Nós temos que passar os nossos trabalhos adiante. Compartilhar o trabalho dos amigos. Só assim, um monte de gente vai conhecer o nosso trabalho. Seja ele qual for. Aquela culinária bacana, aquele louvor abençoado, aquela palavra de Deus maravilhosa. Passe adiante. Esse meu conteúdo, pra que os outros, de alguma maneira, vai ouvir e aprender a como trabalhar nesta plataforma. Ei, dia lindo, abençoado. Eu sei que o Maguinho tá lá no céu dos gatos, olhando, com aquele miadinho lindo dele. É isso, gente. Esse lugar me transmite muita paz. É uma energia maravilhosa. É uma energia. E eu quero passar isso pra vocês. Energia positiva. Energia positiva. Ah, que gostoso. Que lindo. Erva de sabiá. Tem um monte. Tem milhares e milhares e milhares. Com certeza os bichinhos estarão bem alimentados. Esses passarinhos lindos. É isso, pessoal. Beijo. Fiquem com Deus. Compartilhe. Deixe seu like. Comente bem gostoso. Tá bom? É assim. Ajudar uns aos outros. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.